E vamos para mais informações do 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Último dia hoje, acontecendo aqui em São Paulo, lá no Transamérica Expo Center. Vamos novamente ao vivo com a Renata Afonso. Tavinho, muitos têm falado aqui de que a gestão não tem acompanhado a tecnologia, daí a importância de se estudar de ir atrás de informações. Eu estou ao lado da Camila Mourad, que é professora da FIA Business School. Camila, bom dia, boa tarde já, meio dia e 15, obrigada pela participação. É isso, a tecnologia não tem acompanhado a gestão, não tem acompanhado a tecnologia. Bom dia, boa tarde Renata, boa tarde a todos. Exatamente, o que a gente percebe é que tem um investimento muito grande na adoção de tecnologias voltadas para o campo e não tem esse mesmo investimento em melhorar as práticas de gestão. Então, você tem um investimento em tecnologia, mas você não prepara as pessoas que vão utilizar essa tecnologia e também não prepara os processos para se adequarem para a transformação digital. E aí na FIA a gente conversa muito sobre esse tema e tenta desenvolver as pessoas que trabalham no campo para que elas estejam preparadas para assumir essas responsabilidades, pensar novas práticas e poder conduzir a transformação digital no campo. E a importância também que a gente tem falado de cursos técnicos, né? Ali na base de você saber mexer numa plantadeira, numa colheitadeira. Isso, a gente trabalha com cursos voltados para gestão de processos, para gestão da informação, práticas de gestão na produção. Esse é o nosso enfoque, porque você precisa entender o processo como um todo, o sistema como um todo, para que você entenda o sentido de você captar um dado ali no campo, que depois vai ser usado para tomar decisão. Porque às vezes a gente gasta bastante dinheiro com o sistema e a informação que veio do campo não é confiável. Então você tem que entender, o funcionário que está lá na ponta, ele precisa entender para que esse dado vai ser usado. Por que eu preciso ter precisão naquela informação que eu estou coletando? Não adianta ter o dado se você não sabe interpretá-lo. Exatamente, né? E depois eu tenho que ter o dado certo e saber como interpretá-lo. Eu achei interessante também que algumas empresas estão contratando cursos, né? Para vocês darem cursos de ESG para o produtor, para produtores. Que diferença que isso tem feito? Olha, essa temática do ESG, ela é muito envolvente e ela vem sendo cada vez mais demandada. Então o produtor para acessar crédito, para ter um investimento, ele é cobrado sobre as suas práticas de sustentabilidade, sobre as suas práticas de governança. Só que a gente percebeu que no mercado tem muito pouca coisa específica para o agro. Então a gente desenvolveu um programa que é olhando para a produção rural. Então como é que eu trabalho o ESG na produção rural e como é que eu desenvolvo o meu relatório ESG adaptado para a produção rural? A gente traduziu o relatório ESG que as grandes indústrias trabalham para a realidade da produção rural. E trabalhamos junto com as produtoras na Academia de Liderança para Mulheres do Agronegócio como desenvolver o seu próprio relatório da sua fazenda. Isso faz toda a diferença, né? Porque se ela não sabe fazer um relatório, pode ter o que você falou da interpretação de dado, né? Informação errada. Isso. E assim, o tema de ESG, o agro é muito cobrado sobre isso. Só que o produtor já faz muita coisa. Então o relatório, ele permite que você comunique aquilo que você já faz e você identifique o que você ainda precisa evoluir. Você estava me falando de que a própria empresa, né? Quem financia esse curso para as produtoras. Isso porque ela fideliza o cliente? O que acontece exatamente no mercado? Isso. A empresa que nos contratou, ela oferece esse curso para as suas clientes, produtoras rurais, como uma forma de fidelizá-las e também de melhorar as práticas. Para as empresas é interessante que toda a cadeia esteja adequada. Porque quando você tem alguma divulgação negativa em relação a um produtor de uma indústria, que faz parte de uma indústria, isso afeta toda a cadeia. Não vai afetar só aquele produtor. Então, para as indústrias do agro, é interessante que o elo da produção rural esteja adequado às práticas de sustentabilidade e governança também. Você falou que vocês falam de liderança feminina, economia? A gente fala, nesse curso da academia, a gente fala de liderança feminina, a gente fala de inovação no agronegócio, fala sobre marketing digital, fala sobre liderança institucional também, porque tem a liderança dentro do negócio e tem a liderança como representante do agro nas diversas instituições, nas ações coletivas, sindicatos, cooperativas, etc. Então, assim, é um curso que passa por várias áreas que são importantes para a formação das gestoras e das lideranças do agro. Isso aí, preparando a mulher, empoderamento. E agora eu vou conversar com o Tobias Coutinho, ele é professor também da FIA Business School. Boa tarde, obrigada pela participação. Vocês têm falado muito também de sucessão familiar, né? A gente fez várias palestras aqui, a gente tem várias palestras que estão falando sobre isso, porque faz a diferença, né? Sim, exatamente. Nós conversamos bastante sobre sucessão, porque é uma coisa que vai fazer a diferença para o produtor rural, né? E aí tem vários assuntos que a gente precisa tratar e esclarecer, né? Junto aos produtores, né? Então, uma coisa que é importante que a gente sempre está conversando é uma coisa é o patrimônio da propriedade e outra coisa é a própria gestão do negócio, né? Então, a gente tem adaptado capacitações nesse sentido, né? De fazer com que as pessoas se sensibilizem para a importância da sucessão e da separação dos papéis. É por isso que precisa ser conversado, porque a gente não pode achar que as pessoas são eternas, né? Exatamente, né? Nós todos não somos imortais, né? E esse assunto, né? Muitas vezes é tratado como um tabu, né? Como uma coisa difícil de se conversar. Muitas famílias nem querem tratar sobre esse assunto. Quando, na verdade, né? Quanto antes você conversar e dialogar, e principalmente combinar como que vai ser, fica mais fácil desse processo de sucessão acontecer, né? Não que seja uma coisa simples de se fazer, mas a conversa e o diálogo facilita muito. E o que você falou, por exemplo, se uma filha não quer ser dona da fazenda, ela tem uma outra profissão e não quer seguir o negócio, mas ela é dona do patrimônio, né? Exatamente, né? Os herdeiros, uma coisa que precisa ter em mente é que eles são herdeiros do patrimônio. Eles podem não querer tocar a propriedade, né? Mas eles vão ter relação com aquilo, né? E aí, quando você conversa quais vão ser os papéis de cada um dos herdeiros, dos filhos, fica mais fácil, inclusive, de se entender, né? Quando não há esse diálogo, aí que começam a acontecer conflitos, problemas, que vão afetar dentro da produtividade do negócio. Tobias, obrigada pela participação. Vocês falam isso também no curso de sucessão familiar, porque a gente vê muito quando a mulher não é preparada para a sucessão, né? Principalmente se tem filhos homens. Isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda vê isso. O que vocês abordam? Isso no curso ou não? A gente aborda a temática da liderança junto, a temática da governança junto com a temática da liderança. Porque o que a gente vem percebendo, assim, é muito tradicional no agro que o filho homem assuma um negócio, mas tem uma mudança de comportamento. As mulheres querem assumir. As filhas que são herdeiras, elas estão buscando cursos para se preparar porque elas querem assumir o negócio. E aí está uma diferença interessante que as mulheres buscam se capacitar para poder assumir essa posição de liderança, de gestoras. E a gente vem percebendo, ao longo dos últimos anos nos nossos cursos, uma frequência maior de mulheres que querem se capacitar para assumir os seus negócios. Isso aí, capacidade de liderança com capacitação. É super importante, né? Davi, você reparou que é a segunda entrevistada que está de verde hoje, a Monique também estava de verde. Tem um monte de gente de verde aqui hoje no Congresso. Então, eu vi mesmo, eu reparei isso aí, eu achei até que era para combinar aí com o nosso microfone aí do Terra Viva e do Agro Mais, porque é o mesmo tom de verde, olha. Renata, obrigado pela participação, parabéns aí a todos vocês e novas informações à noite no Jornal Terra Viva. Tá bom? Tchau.